Porque eu fiquei longe da minha família, saí sem a banda, né? Aí de repente me vi sem nada e foi muito difícil. Aí depois que eu saí, que eu vi a grandiosidade que era a banda e eu me vi fora, aí ficou difícil. Gente, tá disponível a minha entrevista no Ceará Abelha, fica ligado. É, gente, tá a entrevista completinha lá no nosso canal com o Jennifer Martins, que contou tudo pra vocês. Quer ver? Vai lá nos vídeos do Ceará Abelha e assiste agora mesmo, né, Jennifer? Com certeza, se prepare. Cantor Diego Rafael, que recentemente foi desligado da banda Limão Comel pra dar lugar ao retorno do Edson Lima, comoveu a todos com seu relato em emoção ao anunciar o fim da trajetória da banda, que foi sua casa por muitos anos. O fato é que a demissão movimentou a web e muita gente reprovou a atitude da banda Limão Comel de demitir o cantor. O que ninguém esperava era que a calcinha preta iria tomar uma atitude. Isso mesmo. A banda Sergipano fez um convite ao cantor pra participar do seu show que acontecerá em Afogados da Enganzeira, Pernambuco, dando início ao seu retorno aos palcos depois do acontecido. O fato foi visto com os bons olhos e causou também repercussão grande. As pessoas começaram a achar que ele estava sendo contratado pra ser o novo cantor da calcinha preta, mas não. Será uma participação no show, mas claro, já deixou o cantor Diego Rafael animadíssimo. Prova disso é a postagem que ele fez lá no Instagram, dizendo Meu reencontro com vocês já tem data marcada. Dia 18 de setembro, na Chácara Vitória, tem um super show da calcinha preta. E eu também vou estar lá fazendo parte desse evento como convidado. Espero que seja tão especial pra vocês como será pra mim. Deus é o dono dos nossos destinos. Amém. Finaliza ele. Então vamos aguardar que esse show promete em breve vídeos desse grande encontro, hein? Agora mudando os assuntos, o cantor Marlos Viena surgiu em live recente comentando sobre a falta de sinceridade dos artistas quando vão dar entrevistas, viu? Ele ainda comentou o que pode acontecer em uma entrevista sincerona dele com a gente no portal Sanabili. E é assim a natureza. Eu gosto mais de criar, eu gosto mais de criar do que copiar, óbvio, né? Outras pessoas gostam mais de copiar, outras pessoas também gostam de criar e copiar, é normal. É porque assim, cara, eu tô até vendo uma entrevista. Eu acho que todo mundo já fez entrevista com você, Ceará. Todo mundo já fez. Faltava a Jennifer. Inclusive, eu achei muito boa a entrevista com a Jennifer. Eu acho que foi uma das entrevistas mais sinceras que teve no seu canal. Ela realmente falou ali com o coração. E agora falta gente, né? Só que comigo o negócio é mais... As minhas entrevistas, o negócio é mais embaixo. Então o bicho vai pegar. Então eu tenho que pensar bem direitinho se eu faço ou não, porque eu não sou de me encargar. No momento certo vai acontecer sim, Ceará. O problema é o que é que vai ser depois dessa live, né? Se vão tocar fogo em mim ou se vão aceitar simplesmente as verdades, né? É porque tem gente que prefere não aceitar, sei lá. Gosta de viver no mundo do Bob, assim, no mundo de fantasias, né? Aí tem gente que não gosta muito de aceitar. Aceitar a realidade, as verdades e os fatos. Esqueceram de nós, não me perguntam mais como vai você. E das marcas, o que mais faz doer é saber que eu tenho que te esquecer. É que eu ainda te amo, te quero demais. Vitor Romão? Eita, Ceará. Olha, cara, deixa eu explicar uma coisa. Eu acho que ninguém, isso na minha concepção, tá, cara? Ninguém conhece mais os babados da calcinha preta. Ninguém, ninguém. Até aqueles que nunca, que nunca foi pro ar. Ninguém nunca soube mais do que Vitor Romão. Se ele quiser realmente falar o que sabe, meu velho. Aí o bicho vai pegar, velho. Eu quero, eu nem quero ver essa entrevista se ele falar. Não tenho coragem de ver. Eu vou morrer de vergonha. Mas eu acho que ele não fala, não. Ele vai ficar caladinho. Pelo menos nem tudo, né? Eu acho que não. Mel Lima, um beijo. Mel Lima. A senhora velha está aqui com a gente. Alô, galera. A senhora velha. Eu não, a senhora tem todos os vídeos. Os melhores vídeos vocês vão encontrar onde? Aqui no A senhora velha. Siga já, siga já. Siga. A senhora velha. Siga, tira o poste aí agora esse vídeo. A senhora velha. Siga. Eu vejo você. Vâo. Uhhh.